Já reparou que alguns personagens novos, eles tem um fundo, tem uma animação, por exemplo aqui o Shunvino, por exemplo aqui o Yoga Divino, por exemplo aqui até mesmo o nosso Radaman, que tem bastante tempo, e tem uns personagens bem antigos que não tem animação de fundo, olha só, Milo, Shaka, Kamos... Então, lá no servidor japonês, né, que é o Cosmo Wise, se eu não me engano, eles tem animação. E eu gostaria de compartilhar com vocês e comentar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo no canal do Nenksang Se Awakened, porque a gente vai falar e apresentar sobre essas animações, tá? Primeiro vocês vão ver essa animação agora e depois a gente vai continuar o assunto sobre isso, beleza? E já vai comentando aí na medida que você vai vendo qual que você mais gostou, beleza? Então, bora para as apresentações. E já vai comentando aí, que você vai ver se você mais gostou. O que você vai ver se você mais gostou. O que você vai ver se você mais gostou. Eu vou ver se você mais gostou. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Eu acho que na hora que você pensa nisso, né? Tipo o Shaq de Vigie que é muito mais hypado. É um personagem muito mais querido. Aí você pega um Hayakus que é tipo um quase ninguém assim. Comparado ao Shaq de Vigie. E já tem uma animação toda bonitinha aqui também. Lógico que ainda tem alguns cavaleiros, né? Que já possuem. Tipo os divinos. Já possuem aqui também as animações bem mais bonitas com fundo. Então darei mais uma sinergia dos Essens. Todos os Essens devem ter. E tá faltando isso. Acredito que sim, deva entrar no jogo. Eu só estou especulando, tá certo? Mas agora a gente vai falar de um ponto negativo para alguns players. Principalmente usuários desse celular, né? Que eu ainda jogo no celular. Que seria o aumento do tamanho do jogo. Que é já gigantesco, né? Aumentaria mais ainda com o acréscimo dessas animações. Talvez não muita coisa. Mas vai aumentar, né? No montante final. Alguns jogadores não fariam questão. Acho que deveria ter pelo menos uma opção de desabilitar. Por exemplo animações. Aí você reduz o tamanho do jogo. E você cortaria as animações. Só para ser animação, sei lá. As primeiras vezes. Depois você apagaria o cache. Podemos dizer assim. E outra zica também. Que os celulares mais antigos. Tendem a dar mais lag, né? Eu, por exemplo. Quando eu colocava um wiki divino. Dava mais lag. Só que selecionar o wiki divino. E quando eu selecionava, por exemplo. Um saga de gêmeos. Não dava tanto lag assim. E tem esse problema também. Para celulares, né? Eles poderão otimizar também. No celular. Eu espero que otimizem, né? Para deixar o jogo um pouquinho mais leve. Para celular. Mas seriam isso aí. Alguns pontos positivos e negativos. Que eu vejo no momento. No acréscimo das animações. Dos personagens clássicos, né? De quando veio o servidor global. Agora eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham? Vocês ficaram bem animados. Com a apresentação de todos os personagens. Com uma telinha de fundo. Que aqui não temos uma telinha de fundo. Por exemplo. Pro Shura. Na hora que selecionamos ele. Agora eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham sobre isso. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe aí. Das apresentações. Caso vocês não conheciam agora. Vocês estão conhecendo também. Comenta aí. Qual que você mais gostou. E qual que você achou mais fraquinho aí. Dessas animações. Eu gostei mais do Sorento, né? De ele evocando as fadinhas lá. Os bans dele. Achei bem estilosa a apresentação dele. E achei bem tosco. O Nebulosa, né? O Nebulosa, sei lá. Ele parece que está passando mal. Na hora que você invoca ele, né? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de ver mais vídeos sugeridos nos cards. Esses aí na tela. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!